A quanto à adesão terapêutica, eu acho que a estratégia que nós utilizámos no meu centro, se calhar vou fazer uma publicidade ainda, é o Hospital de Santa Maria, a estratégia que nós utilizámos é as crianças, as crianças que estão a fazer profilaxia, e as outras que ainda não estão, que vão iniciar a fazer profilaxia, fazemos com que, neste dia, apareça um dia, que elas apareçam os dois, ou os dois ou três na mesma altura, ou no mesmo dia, e que um esteja a fazer à frente do outro. Vou dar um exemplo concreto. Há uma criança que fazia com a Emla, que é uma pomada anestésica. Houve uma outra que estava ao lado dela, deixou de fazer porque a outra não fazia. Isto é uma forma de incentivar as crianças, para nós, aceitaram profilaxia de uma forma passiva, sem grandes resistências. Portanto, a estratégia seria fazer com que duas ou três famílias estejam na mesma altura, e que, principalmente, nós conhecemos as nossas crianças, aquela que se aderiram muito bem com a família, e aquela que tem reticência em aderir. Então, essas famílias podiam encontrar-se num dia, e é uma brincadeira lá no serviço, então, um faz sem uma pomada anestésica, e o outro também deixou de fazer. Portanto, não há melhor incentivo para a aderência terapêutica do que essa técnica.